E quem 19 anos, tralha, moleque transa Ela com 23 anos, vai sentar na jabulim Apaixonado nessa puta, vou fazer o seguinte Vou chamar ela no zap pra fazer um menino Com essa jota na cara, vagabundo não resiste Vou chamar no zap pra fazer um menino Vou chamar no zap pra fazer um menino Vou chamar no zap pra fazer um menino Vou chamar no zap, ela fala brota E eu peio nessa gostosa Você de quatro me pede soca O DJ que te bota Sei que eu tô que é sacanagem Então vem se envolver Sei que eu tô que é sacanagem Então vem se envolver Vem fu, vem fu, vem fu Vem fu, vem fu, vem fu, vem fu, vem fu, de caralho Vou chamar no zap pra fazer um menino Vem fu, vem fu, vem fu Vem fu, vem fu, vem fu Oi, gatinha, tudo bem? Com você, tô aqui pra fazer um convite Eu tô te chamando pra fuder Oi, gatinha, tudo bem? Com você, tô aqui pra fazer um convite Eu tô te chamando, tô te chamando pra fuder Tô te chamando, tô te chamando Tô te chamando, tô te chamando Vem fu, vem fu, vem fu Vou te chamar no zap Vou te ligar mais tarde e te mostrar como é que é Vou fuder gostoso e ficar na ponta do pé Vou te botar de quadro Vou te botar de lado Vou te botar de frente e vou te fazer mulher Aí tu senta na pica Aí tu senta na pica Aí tu senta na pica Eu vou te fazer mulher E novinha do Insta E novinha do Twitter Tá na hora de sentar pro Luiz Silva, vem Tá na hora de sentar pro Luiz Silva, vem E aí GTH do primeiro 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 Tá ligado, não é É liga da quebrada primeiro de maio E isso do Paris Um fome, um fome docü Lá vão ter montheiles e o 9 E aí GTH do primeiro E aí GTH do primeiro